Brininho, Brininho, Brininho É festa na favela, pode ficar de boa Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa É festa na quebrada, pode ficar de boa Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa Caralho, joga pro coroa Joga pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, joga pro coroa Chama aí que eu quero rir Joga pro coroa, coluja gravações Joga pro coroa, joga pro coroa Joga pro coroa, joga pro coroa Vai no swing que vem com vaga É festa na favela, pode ficar de boa Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa Mas é festa na favela, pode ficar de boa Ela só quer o coroa É agora, agora, vai bebê, vai Caralho Joga pro coroa 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 É festa na favela, pode ficar de boa